A Anvisa quer que o governo federal exija o certificado de vacinação contra a covid-19 para liberar a entrada de viajantes no Brasil Mas o presidente Jair Bolsonaro resiste a essa ideia A medida valeria para permitir a imigração por terra Bolsonaro afirmou que conversou sobre o tema com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres E desde dezembro de 2020, o Brasil cobra o exame RT-PCR para quem entra no país por voos internacionais Vamos falar de saúde ao vivo aqui no All News Com ele, que sempre acerta, tem sempre razão, doutor Gonzalo Vecina Neto Tudo bom, doutor Gonzalo? Bom dia para o senhor E essa exigência aí, tem muita gente que tenta, enfim, o próprio presidente Bolsonaro contra o passaporte da vacinação e tudo mais Mas é uma forma de garantir a segurança até para o turismo, né? Para funcionar de uma maneira melhor Quero te ouvir sobre isso, doutor, bom dia Bom dia, Diego, bom dia aos nossos espectadores aí da UOL Veja, Diego, eu acho que é uma medida adequada Nós estamos fazendo um esforço imenso para vacinar a população brasileira E proteger a população brasileira contra o vírus Quando estrangeiros entram no país e entram sem sua vacinação Isto é, coloca em risco a nossa população Esses estrangeiros podem vir de países que têm uma taxa de vacinação alta E eles não querem se vacinar Ou então vem de países que não estão vacinando E aí eles teriam uma oportunidade de vacinar Então, eu acho que, principalmente no caso de entrada no Brasil Através de fronteiras secas, fronteiras terrestres Essa seria uma medida muito inteligente E também uma medida humanitária Porque o Brasil estaria cooperando com países vizinhos Que não estão adequadamente vacinando suas populações Então, eu acho que o presidente da Anvisa Está totalmente coberto de razão E o presidente Bolsonaro, para variar um pouquinho, está errado Então...